Em Malta É Morcela, é Torrejos, é Lindice É Tomosos, é Bifanas e outras más Às tantas a coisa já se complica E a gente já começa a andar para trás Se a tourada for de fama é pior O quinto touro é sempre o mais agressivo A gente vai fazer o nosso melhor Para se manter no nosso juízo O quinto touro leva horas para entrar A gente vem que olha mas nunca o vê E se pergunta falta quantos dias para acabar E nos respondem é o homem que está a ser bêbado Olha que gaita tourada já acabou A cor dos touros nem sequer a vi Mas não faz mal, ninguém se pisou A gente vai continuar por aqui E as porminas já começam a tremer E os olhinhos a só punho e o eiro E a gente continua a comer e a beber Porque somos um povo festeiro E as porminas já começam a tremer É a moçela, é a torrejos, é a linguiça É a tomose, é a bifana, as outras mais Às tantas a coisa já se complica E a gente já começa a andar para trás Se a tourada for de fama é pior O quinto touro é sempre o mais agressivo A gente vai fazendo o nosso melhor Para se manter no nosso juízo O quinto touro leva horas para entrar A gente vem que olha mas nunca o vê E se pergunta falta quantos dias para acabar E nos respondem, é o homem, estás a bêbado Olha que gaita, a tourada já acabou A cor dos touros nem sequer a vi Mas não faz mal, ninguém se pisou A gente vai continuar por aqui E as porminhas já começam a tremer E os olhinhos é só pulo e no eiro E a gente continua a comer e a beber Que somos um povo festeiro Música 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 Música